Fala, Nação Rubro Negra, sou eu, Fabrício Lopes. Nação, como vocês sabem, porque eu já falei e conversei bastante com vocês essa semana, nós perdemos o nosso canal Flanação VVP. O canal Nação VVP, ele tinha meio milhão de inscritos e era a nossa principal fonte de renda. Para a gente poder continuar aqui com vocês, realizando esse trabalho no YouTube, nós vamos precisar de algumas situações, nós vamos precisar, na verdade, da ajuda de vocês. Nós vamos precisar chegar a 200 mil inscritos aqui no Resenha Rubro Negra até o final de novembro e nós vamos precisar também chegar a 100 mil inscritos lá no Verdade Amelie Preta. Então já peço para vocês se inscreverem. Mas a gente teve uma ideia porque a gente quer muito continuar. E quando eu digo a gente, eu digo eu, a Miriana e minha família, a gente quer muito continuar. E a gente bolou uma ideia que vai envolver vocês junto conosco, tá? A gente criou um grupo no Zap, tá? E aí depois, dependendo do tamanho que o grupo ficar, a gente pode mudar de plataforma também, e nesse grupo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma interatividade maior com vocês. A gente já começou até a fazer lives com os membros que já fazem parte do grupo e foi uma interatividade sensacional. Mais de 30 pessoas participaram ao mesmo tempo dessa nossa primeira live, onde a gente pôde bater papo, conversar, esclarecer dúvidas e falar sobre a nossa grande paixão, que é o Mengão Queridão. E à medida que o grupo for crescendo, a gente vai propor, por exemplo, sorteios de camisas do Flamengo. Nós vamos propor também sorteios de brindes. Nós vamos fazer uma coisa legal, uma coisa bacana. Por quê? Porque através desse grupo, a gente vai tentar levantar recursos para a gente continuar aqui no YouTube até as coisas normatizarem novamente. E aí a gente quer fazer uma via de duas mãos. Vocês colaboram conosco, nós vamos fazendo o que a gente pode fazer para estar mais próximo de você, para estar mais junto de você, que se importa de verdade com o nosso canal e que quer a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, para participar do grupo, vai ser da seguinte maneira. Vai ser R$10 por mês, só R$10. Não vou colocar valor maior, que eu sei que é puxado, que está todo mundo numa situação mais difícil, mas R$10 só, tá? Você bota lá R$10, manda para mim o comprovante, o Pix está bem aqui embaixo. O Pix é o número do meu celular pessoal, tá? Então, vocês fazem um Pix de R$10, manda o comprovante para mim via WhatsApp nesse mesmo número do Pix e aí eu vou te colocar dentro do grupo. E aí vão ser R$10 mensais. Assim a gente espera conseguir levantar recursos para a gente continuar desenvolvendo o trabalho aqui e a gente continuar junto de vocês aqui, tá? Então, quem puder ajudar vai ser apenas R$10 por mês. Eu espero que vocês consigam aderir a essa ideia e eu prometo a vocês que a gente vai estar próximo, que a gente vai estar tendo muitas interações, que a gente vai estar conversando de uma maneira como vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Beleza? Gente, mais uma vez, obrigado por tudo. Espero ter uma resposta positiva de vocês. Se não tiver também, eu vou os amar do mesmo jeito e vou agradecer do mesmo jeito por ter passado todos esses anos juntos com vocês. Eu e a minha família agradecemos o simples fato de você ter ficado até o final desse vídeo e ter prestado atenção nele, que é uma coisa importante para a gente, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negras. Fala, nação rubro-negra. Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, eu já quero começar falando com vocês a respeito do Fabrício Bruno, né? O zagueiro recebeu uma proposta de um clube lá da Bulgária. Isso segundo a imprensa búlgara. E tem muito torcedor rubro-negro falando o seguinte, mas tem que ser muito burro para sair do Flamengo e se esconder lá na Bulgária. Gente, na verdade, sem tocar no assunto se ele vai, se ele não vai, se a proposta chegou ou não, apenas falando a respeito de uma possível transferência do zagueiro, qualquer jogador vai preferir ir para a Bulgária, porque é um país que está na Europa, para receber em euro, para ter uma comodidade maior de segurança para a família e para os filhos, para poder ter, experimentar uma cultura diferente do que ficar aqui no Brasil com todos os problemas que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem. Então, para o jogador, não é questão de amar o Flamengo ou não amar o Flamengo, porque quem ama o Flamengo sou eu e vocês que estão aí do outro lado. O jogador não ama o Flamengo, não. O jogador ama a profissão dele e enquanto ele estiver recebendo grana, ele vai estar bem no clube. Depois que ele recebeu uma proposta para receber mais grana ainda, ele vai para outro clube sem problema nenhum. Então, essa questão do Fabrício Bruno não tem nada a ver com amor, com se esconder ou não. Tem a ver com fazer o pé de meia dele. Ganhar em euros é ganhar cinco vezes mais do que ganhar em reais. Quando ele terá uma outra oportunidade como essa, aos 26 para 27 anos de idade. Então, assim, pelo que eu apurei, a proposta ainda não chegou no Flamengo e é normal. Nos primeiros momentos, essa proposta chega para o empresário e para o staff do jogador. O jogador gostando, negociando com o clube, dando tudo certo, aí sim ela vai chegar para o Flamengo. Quando ela chegar para o Flamengo, o Flamengo vai avaliar e se for boa para o Flamengo, o Flamengo vai ou não vai vender o jogador. Lembra que há muito tempo eu estou falando para vocês sobre a saída do Fabrício Bruno. O próximo pode ser o Léo Pereira. Precisam apenas de propostas nas mesas dos dirigentes rubro-negros e que eles achem as propostas boas. Agora, com relação a ir para a Europa ou não, por amor ao Flamengo ou para se esconder para o futebol, espero que eu tenha esclarecido vocês. Tamo junto, vamos para o próximo tópico. Nação, agora dando sequência no nosso vídeo, eu quero falar para vocês que ainda não aderiram ao nosso grupo de membros no WhatsApp para aderirem, pessoal. Isso pode salvar os nossos canais, mesmo sem a gente ter o grandioso Flamengo nação VP com meio milhão de inscritos. A mensalidade é 10 reais, é baratinha e se você quiser, você pode nos ajudar a continuar. Estou esperando vocês, hein, dar essa moral para a gente. já fizemos duas lives com o grupo de membros e foi simplesmente sensacional. Eu pude conhecer, vendo cara a cara, tete a tete, cada um. Teve gente que estava cozinhando durante a live e foi divertido. Teve gente que estava na sala, que estava no quarto, ou seja, a gente passa a entrar de verdade na sua vida. 10 reais por mês é baratinho, estou esperando vocês. Faz igual eu falei no vídeo aí da abertura, tá? Bom, mas vamos falar de mais dois jogadores muito importantes no Flamengo. Vou começar falando sobre o moleque Lohan. Um monte de gente tem me passado mensagens perguntando, Fabrício, o que aconteceu com o Lohan? Desde que o tite chegou que o moleque sumiu. Calma, gente. O moleque sumiu porque ele está com a seleção sub-17. A brasileira, essa mesmo, não é do Mengão, não. A seleção brasileira sub-17 vai estrear amanhã na Copa do Mundo da categoria e o Lohan é só o principal jogador da seleção. O jogo é contra o Irã às 9 horas da manhã, horário de Brasília e é por isso que nós não estamos vendo o Lohan desfilando com toda a sua categoria no elenco do técnico Tite. Assim que acabar a Copa do Mundo, o moleque volta e o treinador vai ficar de olho nele assim como vai ficar de olho também em Matheus Gonçalves que volta no finalzinho do ano. Isso é certo, não tem dúvidas. O Matheus Gonçalves retorna no final do ano e vai servir ao técnico Tite na próxima temporada. Agora, no Flamengo, nós temos uma peça que, para mim, é o melhor jogador do Mengão, queridão, sem sombra de dúvidas, que é o Eric Pulgar. O Eric Pulgar, para mim, hoje, ele é a espinha dorsal da equipe rubro-negra. Com ele, nós temos muito mais segurança no meio de campo, seja com o Thiago Maia, seja jogando ao lado do Gerson, o Eric Pulgar vem mostrando grande desenvoltura. O técnico Tite deu entrevista para o portal AS do Chile e disse o seguinte, com a qualidade que o Eric Pulgar tem, eu posso utilizá-lo de primeiro ou de segundo homem de meio de campo. Como ele é muito versátil, eu posso usá-lo de maneira mais posicional, como o primeiro homem de meio de campo, garantindo a marcação e a saída de bola da equipe. Como segundo homem de meio de campo, a gente vê qualidades com o toque de bola, com a cabeça sempre erguida para poder fazer os lançamentos e gerar oportunidades de gol, disse o técnico rubro-negro. Eu concordo em gênero, número e grau. Até para a gente ter um exemplo prático, Pulgar saiu com a bola no jogo contra o Palmeiras, de cabeça erguida enfiou a bola para o Pedro marcar o gol que seria o da abertura da goleada por 3 a 0 em cima da porcada. E assim, a gente conseguiu ganhar mais 3 pontos e seguir vivo no Campeonato Brasileiro. E não é a primeira vez que o Pulgar dá passes ou ameaças em cobranças de falta. A bola parada do Pulgar é simplesmente sensacional. Agora o seguinte, não somos só nós que estamos percebendo isso, não. Um clube lá do Catar também percebeu e começou a fazer sondagens em cima do jogador número 5, rubro-negro. Acontece que a diretoria rubro-negra, mesmo tendo contrato com o jogador até 31 de dezembro de 2025, já pretende até março do ano que vem realizar uma proposta de renovação contratual com o Meia chileno. portanto, o Flamengo vê o jogador como fundamental até porque o Tite quer ele no time rubro-negro e o enxerga como peça-chave para as conquistas em 2024. Daí eu pergunto para vocês, tendo o Thiago Maia e Igor Jesus, vocês veem a necessidade de renovação contratual com o Eric Pulgar? Que pergunta cretina minha, né? Mas fica a pergunta para você poder falar, para você poder responder aqui nos comentários, tá? Essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês nesse momento. Vou agora lá para o celular para ver quem é que está mandando o comprovante para eu poder incluir lá no grupo de membros do Zap Zap. Quero ver se você gosta mesmo do nosso canal, se você gosta mesmo do Gordinho que vos fala. Independente de qualquer coisa, eu amo muito vocês, muito obrigado por tudo, eu sou muito mais feliz simplesmente pelo fato de ter vocês nas nossas vidas. Obrigado por tudo, fiquem com Deus! Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho